E meus amigos mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui mano no canal da Hornet é o seguinte rapaziada Hoje chegou o grande dia pra gente ver como que tá a reforma da minha Hornet mano, é isso mesmo Vocês sabem que há um tempo atrás, há umas duas, três semanas atrás Eu levei mano a minha Hornet pra fazer uma restauração completa, tá ligado? Ela ficou muito tempo parada e ela já tava começando a desbotar e ficar feia Ela tava enferrujando, tá ligado? Ela ficou muito tempo no tempo Ficou muito tempo no sol e chuva, tá ligado? E aí ela começou a ficar com aquele aspecto feio Só que mano, ela tá na oficina, já vai fazer um mês pra fazer tudo mano Pra tirar todas as ferrugem dela e mano, pintar ela inteira Ela vai ser de outra cor agora e mano, eu tô indo ver como que ela tá Como que tá sendo esse andamento da minha nova Hornet, tá ligado? Coronado vai comigo, vamos embora, mano Como que você acha que o bagulho deve tá? Ah, deve tá bonito Eu acho que ele já pintou, você acha que não? Eu acho que ainda não, porque eu falei pra ele não pintar Que eu queria ver ela desmontada, como que tava Tipo, eu quero mostrar pra rapaziada como que esse aqui é um vídeo de reforma da Hornet Eu quero mostrar as peças É, eu quero mostrar os processos dela Então eu deixei ela lá Eu deixei ela lá na oficina, tá ligado? O Vinícius da V8, ele já vai começando a desmontar tudo Eu falei, nego, na hora que ela estiver toda desmontada, toda limpinha, toda bonitinha Eu quero gravar ela como que ela tá Então mano, creio eu que ela já deve tá, mano, bonitinha, só que toda desmontada Então vamos ver que depois disso, mano, é só pintura e montagem, tá ligado? Tudo tem bagulho louco Vamos lá? Má, já vamos ver Mano, eu tô ansioso, mano Essa Hornet, ela é, mano, ela é a cara do canal, tá ligado? Eu sou da Hornet, graças a essa Hornet Então mano, essa moto eu tenho que cuidar muito bem dela E eu tô ansioso porque faz tempo que eu não ando com ela E eu quero ver ela linda, tá ligado? Bora rapaziadinha, tô aqui no site da Blaze Lembrando que o site da Blaze é só para maior de 18 anos E ó, jogue com responsabilidade, demorou? Seguinte, tô aqui na plataforma da Blaze E como que você faz pra jogar? Mano, com as contas novas criadas agora A Blaze tá dando um pacote de boas-vindas de até mil reais de bônus E 40 rodadas grátis E agora, mano, todo mundo pode jogar Porque tá sendo apenas um real o depósito mínimo Então mano, vamos jogar na Blaze Pra você fazer o seu depósito É bem facinho aqui, ó Clica aqui em Depostar Vem aqui no Pix, que é o recomendado, tá bom rapaziada? Cai o seu dinheiro na hora e você já começa a jogar Vou ensinar vocês a jogarem agora Então bora lá rapaziadinha Vou jogar o modo Crash aqui agora Vou colocar aqui 500 reais na quantia E comecei o meu jogo, meu parceiro Olha como funciona esse jogo Tá vendo esse gráfico subindo? E esse número aqui aumentando? Ele é o multiplicador do dinheiro que tá na sua quantia, tá ligado? Então quanto mais ele vai subir Mais vai multiplicar o dinheiro que tá na sua quantia Separa quando você quiser, ó Tirei meu dinheiro e ganhei 1.215 reais Porque eu multipliquei meu dinheiro Eu deixei ele subindo, subindo, subindo Até a hora que eu quis parar E eu retirei meu dinheiro na hora que eu queria, tá ligado? Mano, ele tá subindo muito mais Ele subiu até 7 E mano, tá subindo muito Subiu até 26, rapaziada 30x 32 Nossa Mano, eu nunca vi isso Subiu pra 60 70x 80 Mano, subiu pra 119x Se eu tivesse esperado até agora Eu ia ganhar, tipo, uns 50 mil reais Tá ligado? Então bora pra mais uma, rapaziada Já ganhei 1.200 Mano, ganhei o dobro, tá ligado? Quentinho de lucro Só esperando o multiplicador subir Se o jogo parar, rapaziada Eu perco o dinheiro que tá na quantia, entendeu? Então eu tenho que torcer pro bagulho subir Eu já vou retirar meu dinheiro 1.135 eu retirei agora Tô com quase 5 mil reais na minha banca, rapaziada Esse aqui é o modo Crash É o meu jogo favorito aqui na Blaze Mano, lembrando que você pode jogar apenas com 1 realzinho Vem, mano, bora jogar E lembrando que a Blaze tem vários outros jogos Tem o Double, que é a roleta Também tem o Slide, que é os foguetinhos Tem o Mines, que parece um campo minado Você tem que descobrir onde tá as minas pra multiplicar o seu dinheiro Tem o Dice, o Plinko, o Limbo, o Tower E agora, mano, já já vai sair o Crash 2 Que, mano, tá em desenvolvimento ainda Em breve, hein? É isso, rapaziada Esse aqui é o jogo da Blaze Lembrando que a plataforma da Blaze Tem um suporte 24 horas, 7 dias a semana Pra te atender, caso você tenha alguma dúvida Demorou? Retiradas rápidas Então, vambora jogar É isso, valeu, falou aí Bora pro vídeo E você está ligado que eu vou transformar ela na nova Hornet Que é a Hornet vermelhinha 2014 Eu acho que foi a última Hornet que lançou Aí sim, meu patrão Aquele talento Xa, olha Jamie já jogou uma aguinha na Evoque Papu Tirar aquela poeira Vambora, Jamie, você quer comigo? Ô, comigo Nossa, aí você representou, hein, mano Ah, mano, esses meus meninos Eles estão evoluindo, mano O Coronado não Mas O Coronado não Mas ele comprou um Camaro Então Então ele evoluiu Então ele evoluiu Gostei já, gostei Top, mano Ah, esses meus meninos Olha aí, só me dá vergonha Vocês estão crescendo, mano Ah, viagem, você é mais rico Viagem, para com isso Então Você está dando meu controle? Já, ah Jaminho, como você acha que a Hornet deve estar? Eu acho que deve estar pintado ou está desmontado Está quase finalizando, eu acho É isso, meu parceiro, é isso Será que ele já passou, tipo, siliconinho e tudo Nos pretinhos? Então, vou falar uma coisa para o V8 Se ele não fez isso Eu vou dar um tapa na cara dele Eu seguro Andando, é isso, é bom ficar indo A gente viaja de Lamborghini Aqui agora Faz o pum aí Não, lá fora, né, Ben? Lá fora aqui Tá, porra Tá, porra, viado Viado, é o cara do caminhão, viado, procurando a polícia O que? O cara não entendeu nada Ela não entendeu nada, falou Mano, o que é isso? O que é isso? Vamos ver, o V8 Vamos ver agora como que está a minha morte, meu parceiro Mano, o bagulho Eu quero que seja pelo, pelo, pelo Tarde, 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 rapaziada, beleza? Bom, o Vinícius está aí? E a molecote? Só na boca, como você está? Também E a Horneteira? Como que o bicho está? Nossa O bagulho está pelo ou está largado? Ela está mexendo nela para deixar ela zera de novo Vamos ver Mano, a Hornete está bem na minha frente, rapaziada E eu vou mostrar para vocês como que ela está Mano, ela está inteira desmontada Inteira Vocês não vão nem conseguir identificar que moto é essa Parece uma moto de esmanche Mas é ela Tá ligado? Essa aqui é minha Hornete, rapaziada Acreditem ou não O que é isso? O que é isso? O que é essa? O que é isso? Bora para esmanche a moto Não dá nem para saber que moto que é essa Mano, olha isso, rapaziada Desmontou Não acredito Ela inteirinha Mano, inteira, rapaziada Tudo O chassi dela é bonito, né? Mano, olha isso, rapaziada Está toda, toda, toda desmontada Mano, vai lubrificar tudo os negocinhos Tudo, tudo Mano Mano, e não está pintado as coisas Todos esses negocinhos Estão descascados aqui, ó Vai pintar tudo, rapaziada Olha o escato Mano, pega esse escato Olha como o bicho está feio Eu quero que vocês olhem essa imagem, rapaziada Porque depois Depois isso aqui vai estar Outra fita, mano Vai estar brilhando, tá ligado? Se liga aqui como está essa roda, mano Olha do jeito que está Mano Cê está doido, rapaziada Cê está doido Não dá, não dá É uma hort Inreconhecível, tá ligado? Corrente aqui não dá para usar mais não Já era, cara Tem que comprar outra, né? Isso é uma zero aí, né? É, eu vou colocar uma zero Já está Se eu for a hora que estiver correndo E já era Aí é chão É chão Mano, já vou trocar a relação dela Trocar, né, o kit Você está vendo o jeito que ela está lá, ó Aqui, ó Toda Desmensada, toda torta A corrente não pode ficar assim Porque senão ela pula É Estoura um gomo Ela fica meio durona E ela não comporta bem Aí já era, parceiro Verdade Mano O escape da G-Scape aqui, ó Mano, a única coisa que não estragou na moto Esse G-Scape aqui, mano Que eu ganhei Do Marião da G-Scape, mano Olha como o bagulho dura Está empoeirado, vocês estão vendo Mas, mano, não enferruja Olha o meu escape do jeito que está Olha o escape do jeito que está E olha do jeito que está a ponteira Mano, essa ponteira é foda E aí, meu filho Vamos pintar ela ou não? Amanhã está pintada Amanhã está pintada? Olha o kit aí Olha isso aqui, rapaziada Esqueça tudo, mano Já está com fundo Mano Vou dar o vídeo para você ver como é que ela estava É? Rapaziada, ele vai mostrar aqui um vídeo do jeito que ela estava E, mano, assiste aí, mano O bagulho estava ruim ou estava bom? Estava feio Estava feio Estava feio? Olha, eu vou achando junto com vocês Estava, tipo, seducinho Credo Sem lixar, sabe? Estava assim? Estava Aí eu movia até na lata Chegou, hein? Nossa Deixa eu ver aqui para você ver um pouquinho Deixa eu ver Olha aí Nossa, ela tinha várias cores Ela era rosa já? Deu para rosa? É? É, a cor de baixo, né? É, então a cor original está limpa Está vendo? Mas não está lixada Ela estava desplacando tudo Ah, entendi Ela original era branca? Era Caramba, aí você tirou tudo Nossa E aí, você deve arrancar a tinta por tinta Nossa, que trabalhinho que deu, hein? Você não vai comprar o cara não, né? 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 Só meter a fraquinha, né? Caramba, mano Para estar desse jeito aqui Ele deu um trampo para fazer Deu um trampinho, né? Mano Parece que é bom, parece que parece que foi facinho Daí ele faz baratinho É verdade Mano, você nem fez tudo muito trabalho, né? Foi de banho, não foi? Você que falou que queria tudo original Estou comprando tudo original Ah, nossa, meu irmão Olha isso que ele comprou, mano Mentira Olha isso, mano O manetinho O manetinho original Eu te mandei mensagem, mas você não viu E olha esse guidão original, mano O meu guidão, né? É de Arns, esse guidão? É Esse aqui é da Ox Que eu comprei, mano, um Thiago Reis em 2009 Na época que era a Tech Parks era do Thiago Reis ainda Era a loja dele, onde a gente se encontrava de moto Comprei esse guidão dele faz muito tempo Esse guidão, mano, eu comprei de dourado Ele já foi azul Ele já foi rosa E ele já foi preto Mano, ele já pintou várias vezes esse guidão aqui Aí, mano, agora eu quero original, tá ligado? Eu quero o guidão original O guidão também é rabietinho, você vai pôr o original ou não? É Certa Originalzinho Tudo igualzinho Tudo, mano Que era um moto, tipo, novinha, tá ligado? Boa tirada da processionária, original de tudo Isso É esse o projeto da Hornch, rapaziada Olha, você tá vendo como os projetos são? Moto todo original, mexe Mexe tudo Aí depois volta Troca guidão Aí depois volta Troca tudo Vai dar tal, vai dar tal Aí agora Tira tudo e coloca tudo original Só tem que comprar a mesinha aqui agora Porque esse aqui é junto do guidão, tá vendo? É, esse aqui é do oxe, né? É, aí tá faltando a outra pecinha que vai aqui agora Ah, de baixo? É, acho que da titã é a mesma Se eu quiser pesquisar Demorou? Peraí Fopor É, como que tá o lançamento dela, né? Você acha que ela tá... Essa semana eu finalizo dela Você acha que, tipo assim, tá... De ficar pronta? E aí, né? Beleza Tá dando muito trabalho isso aqui? Ah, muito Ok Mas você acha que vai ficar barato? Ou você acha que tá dando muito trabalho? Não, o preço sim O melhor preço da... De Londrina, né? Entendi Mano, na hora que minha moto tiver Tô com os kitzinhos de novo, mano Bromadinho Esse aqui você vai mandar dar uma cara Mas aí, você vai ver Vai ficar... Tira uma foto dele ali antes Que você vai ver como é que vai ficar depois Você manda pra mim um antes, depois? Manda Rapaziada, eu gravei esses capos pra vocês, mano Se montar ali inteiro Que eles montam inteiro ali Fazer cano por cano Ficar brilhando Vai ficar, mano Da cor desse guidão, rapaziada Vai Vai, tem o primeiro rolê, sabe? É Depois ele chove Ele fica azul depois que... Fica azul? Ele é azul no meio lá Onde pule, né? Não, onde pule ele fica azulzinho, mano Fica coisa mais linda Tipo aqueles escape de titânio? É, de nox De nox? Mano Isso aqui, ó Toto, senão eu vou derrubar Isso aqui já vai estragar Que massa, velho Gostei, hein? O que mais roda? O que mais você comprou? Ô, sabe o que eu ia falar pra você? Já compra um... Falta o adesivo da balança Relação nova É, já compra uma relação nova pra mim Vou pedir, então Só falta o da balança ali Isso aqui, ó Nossa, isso aqui, mano É de pôr no tanque, né? É de pôr no tanque É tudo original? Nossa, vai ficar original Ou de graça, sem esquerda? Original, mano E essa adesivinha aqui é cara, hein, moço? É cara É isso, mano Gostei, né? Você acha que tá faltando mais alguma coisa? Pagar Só uma relação mesmo Falta um kit de relação O que mais você falou? Tava estourado dela? Não, acho que era só isso, mano E agora pinta ela Vou pintar, vou pintar as rodas Desmontando E os pezinhos originais Você não quer pôr no tanque, não? Também? Tem coisa que crescer Verdade, né? Os pedaleirinhos daquilo Não é original, não Nada disso aqui As pedaleirinhas? É Cadê as pedaleirinhas? Tudo escaçando já O meu tá caindo já Ah, tá Esse aqui O original é pramado, né? É Fininho É, esse aqui você achar Baratinho, num preço Vou ligar lá na cala Então vê quanto que é Eu te passo Fechou Bonitinho, hein, velho Só pôr esse adesivo aqui Que eu vou pedir agora Esse aqui você vai Nossa, até esse aqui Ó, rapaziada Tanto que Tá desgastado já, mano É do tempo, mano Vou pintar esse balanço Olha aqui, ó Aí vai arrancar tudo isso aqui Vai pintar a balanço inteira? Vou pintar inteira E... Deixa eu perguntar Você vai chegar a desmontar Essa parte do motor ou não? Vou desmontar não Vou tentar pintar no lugar Entendi, tá bom Vou mostrar bem feio Tá Aqui é o parafuso que vai, né? O parafuso, sabe? Tá Essa aqui você vai pintar de novo? Ah, vou arrancar ele fora aí Depois eu dou É, é... Arranca ele fora e vamos ver um... Foi que eu ponho as rotas no lugar Arranca ele fora e vai... Vamos ver uma cor da hora Pra colocar nele Pra destacar do... Porque ela vai ser vermelha, né? Faz preto Vermelho e preto É, um preto mesmo? Porque se jogar um dourado Vai matar, eu acho Vai matar, não vai sair mais... É, qualquer coisa que vai ter dourado ali Vai ser as pinças Essa é a bengala Ah não, eu acho que tem que ser preto mesmo A bengala preta, papo correto Eu já resolvi uma de preto Essa é a original? Não, velho, você que não mexe não Sério? Você mexe na minha bengala Olha, a gente não muda Só lá embaixo Não, mas... Não, mas... Isso aqui... Não, mas... Isso aqui... Tem gente que quando tá muito desbotado, rapaziada Croma, que fica legal Mas você tá zero, não tá desbotado aí? A minha tá zero, mano Isso aqui, a horti quando tá com... A bengala Original Dessa cor aqui, ó, douradinha Original, não... Porque tem gente que pinta de dourado, né? Quando fica ruim Fica feio Aí fica feio Mas a minha é original, original dessa cor, mano Então eu nem quero mexer Tá... As rodas, a gente tá em preto? As rodas... Nossa, o que é o Black Piano? O bonito original é meio fosquinho, né? O Black Piano Eu acho que... Black Piano, hein? Black Piano Black Piano Black Piano Pra ficar, tipo, com cara de nova, tá ligado? Black Piano Black Piano É isso, mano Nossa, gostei do Trump, hein? De verdade mesmo Tá dando muito trabalho pra você? Não Você tá, tipo... Não, é que na verdade eu... Fui pegando o carro, pegando o carro E eu deixei ela meio parada, entendeu? Então agora, essa semana, eu vou pegar pra... Tá vendo? Demoro pra pegar, mas quando eu pego, eu pego Fica vindo na oficina Falando pro rapaziada, ó Bom, eles não fazem É, você foi viajar, então, tá precisando da moto no avô É brincadeira, mas... Ainda bem que você esperou, porque eu queria mostrar ela assim, a gente tá pintada Na hora que ele me ligou hoje, rapaziada, falando que ia pintar o tanque Eu falei, não, peraí, deixa eu gravar Eu queria gravar pra vocês, ó Se liga Como tá Ó, ela já tá no Prime aqui, ó Mano Imagina isso aqui, tudo novinha, rapaziada Tudo Vai ficar massa, velho Juro que vai ficar muito massa E aí E aí E aí Então é isso, rapaziadinha Essa aqui é minha honte No mega projeto que a gente tá fazendo com ela Comenta aí, mano, se vocês tão gostando, tá ligado? Desse cuidado que eu tô tendo com a honte Se vocês tão gostando de ver Se vocês querem ver mais vídeos assim Que daí, mano, eu mostro tudo pintando Tudo, mano, o passo a passo certinho Vocês tão gostando do jeito que eu tô trazendo o vídeo, tá ligado? Mostrando o antes e depois Quando ficar pronto Eu tô gravando, mano, pra mim Porque isso aqui é uma realização de um sonho, tá ligado? Poder retornar a minha honte inteira E eu também gosto de trazer esse conteúdo de moto pra vocês, mano Então quem é antigo no canal, mano Que assistiu os motovlog Já deixa muito likezão, mano Porque só quem tem um sonho De ter uma honte aí Vai deixar aquele like, tá ligado? Sabe o valor que isso aqui tem, mano Valor de dinheiro E também o valor sentimental que essa moto tem pra mim, véi Braba ou não é braba? Braba, achei mais que nunca tinha visto uma moto desmontada na vida Nunca? Nunca, nenhuma, eu não sabia Mano, eu acho que várias pessoas que estão assistindo esse vídeo agora Nunca também viram uma moto desmontada Fica muito estranho, muito estranho É muito estranho, mano É muito diferente Você nem percebe que é uma moto, tá ligado? Parece um monte de sucatas Eu não saberia nem montar isso aqui Se não a gente tivesse que iria achar que é um motor de carro Tá, para Você gosta de motor? Não, é porque o coronel é muito burro também, né? Ô, nego Vamos colocar assim dizer Tá num 50%? É mais Do projeto? Mais? 60, 70% 70%? Pintou só montar A maior parte era desmontar, então E preparar, né? Tá preparada já? Já tá tudo certinho Muita mais feia ali o tango Ali agora é só lixar o primerzinho ali, pintar E os parafusos ali, você vai tirar, vai zincar, vai ficar bonitinho? Vou tirar aquele zinho que tá mais feio, ela vai mandar zincada aí Fechou então Então, tá um 70% Você acha que amanhã e depois já tá pintada? Posso gravar? Amanhã o vermelho, a gente manda foto dele pintado Eu vou fazer os cinzas, as rodas e a gente vai vir montando ela Demorou então? É o vermelho original dela, eu liguei lá na Calis e pedi o código Mano, é o originalzinho dela É o 2014 no caso É isso, mano Ó Mano, vermelho original Qual que é a Hort que é? É 2014 que saiu? É, né? Mano, a Hort 2014 é a última, mano Saiu na cor nova, cor vermelha É, mano, é muito bonito, mano Tipo, é um vermelho vivo É muito massa, gente Eu acho que você nunca viu, né? Você chegou a ver a do Teco? Eu acho que a do Teco chegou Ficar um vermelho Você já viu só no Star, pessoalmente nunca vi Mano, você vai ver É, vai mudar a moto Você vai olhar a moto e falar Mano, não acredito que aquela moto virou essa Caralho É, mano, vai mudar muito Vocês vão ficar de cara nesse projeto final Do jeito que vai ficar minha Hort, mano É isso, vamos vozar? Mano, só vim dar aquela gravada mesmo Muito obrigado Mano, tá ficando top o projeto Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se você quer continuação desse projeto Deixa o likezão, deixa o comentário Se você tem um sonho aí, mano De ter uma Hort Deixa aquele like, demorou? É isso, valeu, falou aí Ui 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 Ui